Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre uma tragédia anunciada, piores luthiers. Bem, aqui no canal passa cada assunto que vocês não tem noção, o que o pessoal sofre. Valorizo muito a profissão de luthier, mas separo quem é luthier realmente e quem é aventureiro. Então escuta isso aí que vocês vão se assustar até. Antes de tudo, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Então pessoal, resolvi fazer esse vídeo depois que eu recebi uma situação quase que não dá nem para comentar de um inscrito. E eu recebo cada comentário aqui no canal que vocês não tem noção. Isso porque tem muito aventureiro que do nada virou luthier. E ser luthier não é uma tarefa fácil. Leva muitos anos para você amadurecer a técnica, para você realmente dizer agora eu estou pronto. E tem algumas pessoas que infelizmente não estão prontas e estão aí no mercado, estão atendendo, estão fazendo todo tipo de trabalho mal feito. Vou falar essa situação para vocês e vou falar outras situações também. Mas antes de tudo, quero avisar aí vocês que amanhã às 11 da manhã eu pretendo botar aqui no canal um violão que eu encontrei que eu nunca tinha visto. Tampo laminado, escala em pau-ferro, cavalete em pau-ferro por 600 e poucos, 700 reais. Mas que violão é esse? Um violão muito barato que eu encontrei e eu fiquei desconfiado. Trouxe para avaliar. Um violão que eu não sei como é que estão vendendo tão barato. O que tem e será por trás desse violão? E uma marca bem conhecida. Então amanhã assistam às 11 da manhã. Eu ia trazer hoje, mas tive um probleminha com a edição do vídeo. Vou ter que refazer. E amanhã, se Deus quiser, 11 da manhã eu pretendo botar aqui no canal. Bem pessoal, essa história aí me deixou assim ó. Como muitas outras que eu recebo no canal, o inscrito falou o seguinte. Ele comprou o violão e apareceu um ruído no violão. Como não tem luthier na cidade dele, ele viajou 200 quilômetros para levar até um luthier. Luthier gastou com hotel, gastou claro com alimentação e outras coisas. Ele gastou em torno de mil reais. Resultado, não resolveu nada. O luthier disse para ele que o violão tem um problema grave estrutural. Que era para ele mandar para a fábrica ou para a loja, eu não me recordo bem. Mas, o que ele me perguntou? Isso é normal Douglas? Bom, não é normal. Qualquer problema de ruído que exista, pode ser o violão novo ou não, o luthier era capaz de ter resolvido o problema. Faltou expertise. Imaginar, por exemplo, que o violão é laminado, que a lâmina possa ter soltado, até isso a gente consegue resolver. Mas o que eu tenho visto de pessoas fazendo esse tipo de trabalho, não é brincadeira. Recebo muitos comentários. A pessoa gasta muito dinheiro e, em vez de melhorar, às vezes até piora. Eu tenho um inscrito aqui, por exemplo, que ele me comentou que enviou um Giannini Performance para regulagem. E ele me mandou vídeos no Insta, mostrando que o luthier disse que não tinha como baixar mais as cordas. Ele deixou na casa 12 com 1 centímetro de altura. O que o luthier disse para ele? Ele disse, olha, eu alinhei o braço, só que ele não baixou o rastilho. Alinhou o braço, disse que o cavalete era muito alto, mas não baixou o cavalete também. Então, ele me perguntou, isso é normal? Eu disse, não, o luthier não regulou o teu violão de solim ou o tensor. E isso não é regulagem. Regulagem é quando você reduz, baixa as cordas e faz tudo o que precisa fazer para que elas fiquem baixas. Aqui que eu falei para ele, ele me perguntou, parece que o rastilho não baixou nada. Posso baixar? Eu olhei e estava absurdamente alto. Eu disse, pode baixar. Pode baixar sem problema. Resultado, ele regulou em casa, ficou mil vezes melhor do que o que o luthier tinha feito. Claro que ele não ficou nada feliz com o luthier. Depois ele me disse que enviou para o luthier, olha, eu refiz aqui, ficou muito melhor. E o luthier disse para ele, não, mas o que tu fez está errado. O certo era fazer como eu tinha feito. Olha, é cada história. Semana passada, inclusive, domingo, entrou um luthier, não sei se é luthier, mas entrou no canal e me disse, olha, não concordo com o vídeo que fala sobre o tampo laminado ter mais volume do que o tampo maciço em certas situações. O que ele me passou? Que mesmo o tampo sendo, por exemplo, de qualquer madeira, pode ser até de eucalipto, vai ter mais volume que o tampo laminado e que também independe da espessura da madeira para o tampo ter mais volume. Ou seja, se você fizer um tampo com 5 cm de altura, ele vai ter mais volume do que um tampo laminado. E a pessoa me disse que é luthier. Eu fico abismado com o tipo de luthier que tem em algumas cidades. Então, alguns, claro, não gostam. Eu valorizo o luthier realmente, mas infelizmente o aventureiro não tem condição. Se ele sabe regular para ele ou para casa, perfeito. Mas quando ele cobra e cobra caro muitas vezes, tem que ser honesto, tem que entregar um serviço de qualidade para o cliente. Deixa aí nos comentários se você já sofreu na mão de um luthier. Se você já teve problemas por esse tipo de situação. Também, se você chegou no canal agora, se inscreva, deixa o like. E eu pretendo, como eu já falei na live anterior, em breve estar fazendo um curso, um passo a passo, que funcione bem para você fazer, você que tem dificuldade com luthier, que mora muito longe de algum luthier ou que tem problemas com luthier local, para que você possa, em breve, estar fazendo sua própria regulagem. E, claro, com valor justo, que seja bom para você poder estar na sequência aprendendo essa arte. E o principal, não depender, não cair na mão desses luthiers que, na verdade, não são luthiers. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.